Ah, é só lembrando, essa live aqui vai virar vídeo, então se você estiver assistindo esse vídeo, já aproveita, já segue a live aí, primeiro link na descrição e também já deixa seu like, mano, teve um dia que eu pedi pra vocês ajudarem a subir o like de novo, caralho, a gente bateu 1.500 likes no vídeo, então, bora deixar mais like aí nessa porra, galera, na moral mesmo, hein, já que vocês estão gostando bastante de Last Day, já deixa like aí no bagulho. Rodou! Vamos lá, hein. Vamos lá, vamos limpar aqui e depois a gente vai só... Eu vou jogar na moral, mano, eu vou jogar na moral, eu vou jogar na moral. Olha as três vezes que eu vou jogar na moral. Eu vou jogar na moral, hein, se eu tô falando que eu vou jogar na moral, eu vou jogar na moral. Vou tentar jogar gastando o menos possível de recurso, tals, tranquilão. Ó, só de boas. Beleza, falou, gordo. Depois a gente vai limpando tudo, mas nessa parte aqui ainda não dá pra acessar, beleza. Beleza. Tem mais um zumbizinho. A única coisa que eu preciso mesmo é de água, mano. Sim, galera, eu vou caçar as paradas de moto, tô ligado. Ei! 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 Boa, beleza. Limpamos ali. O que tem aqui de bom? Porque quando os zumbis morrem isso faz barulho de pedro, não sei, mano. Ok, beleza. Parafuso e prego. Parafuso e prego não, desculpa. Não era bem isso que eu queria pegar, mano. Não consigo abrir ali. Vamos descer aqui. Essa primeira parte, esse primeiro andar é fácil, né? A gente já limpou. Vamos para o segundo, mano. Não sei o que tem no segundo, hein? Vamos lá. Quer dizer, eu sei uma parte, né? Porque a gente entrou, tem zumbi pra caralho lá naquele começo. Vamos lá, hein? Beleza, matamos um pra caralho ali. Se guardar, é pica, mano. Beleza. Eita porra, ele bugou ali na parede, mano. Pensa se eu passo aqui e ele revive, mano. Caralho, eu ia ficar muito puto, bicho. Do nada, você tá passando e pá. Tipo, pega daqui, tipo, pega de lá. Tá bom, daqui a pouco a gente vai naquele lá. Vamos aqui, ó. Aqui tem um negócio. Isso aqui eu podia abrir? Eu acho que isso aqui não podia abrir, não. Isso aqui não tinha, mano. Isso aqui não tinha, não. Tinha um bagulho aqui, ó. Era aqui que você abria. A última vez que eu vim era a rima. Pei na cabeça. Ai, caralho. Tá, ele tá vindo pra cá. Vamos esperar ele aqui, então. Vamos esconder aqui, ó. Shhh. Será que eu vim com muita arma e pouca comida, mano? Vai jogar na moral. Jogar na moral, jogar na moral. Vira de costas. Mão na cabeça, vira de costas. Mão na cabeça, vira de costas, meliante. Ei! Vira de costas, mão na cabeça. Melhor da puta. Mão na cara, cachorra. Verdade, mano. Agora alguém falou a verdade, mano. Pior que falar o barulho de pé dessa merda mesmo. Aqui tem dois, mano. Viu? Nem gastei muita bala. De boas. Falei que eu ia ser cauteloso. Cautelizei. Acho que essa parte não tinha vindo, não. Cadê? O que tem aqui? Qual que é mais difícil, galera? O segundo andar ou o terceiro, mano? Quem é que dá? Ah, tem dois burros ali. Isso aqui pode ser o que a gente usar daqui a pouco. Ai, caralho, o ab... Meu. Ah, se bem que esses daqui... Ai, caralho. Agora que eu vi que eu tô sem roupa. Caralho, corre, 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 corre. Ai, caralho. Calma aí que agora que eu vi que eu tô sem roupa, mano. Vamos botar a roupa de novo. Ah, moleque. Ficou bonito. Parece eu, ó. Barbudinho aqui, tá? Estiloso. Ok. Vamos lá. Tô vendo que esse segundo... Esse segundo andar aqui vai me dar trampo, velho. Será que eu vou morrer igual eu morri na última vez lá? Que eu postei no canal, mano. Esses caras tão me bullyingando, velho. Ficou passando a mão em mim. Sai daqui, ó. Seus lixos. Será feia? Tá mais cheio de educação, não? Vai com a mão? iscal-o, velho. Você volta lá. Não se preocupe. Tem uma volta tão aqui. Seu fim de novo. Certoícia. Zubizinho vagabez Vagabezation ali Aqui do lado tem um Tem um de 500 de vida, mano Cadê minha AK? Prepara a AK aí, querido O que tem aqui? Dois zumbis Dois gordos, mano Beleza, tamo aí Atividades, tranquilo Tem um bagulho Vamos ver o que tem de bom aqui no bagulho louco O que tem de bom no bagulho louco, tio? Tá, lixo Verde Aqui deve ter mais alguma coisa de bom Vamos lá Tá, tem mais comida Dois Vamos ver o que tem pra cá Que nem item, mano Item bom de preferência, assim Tipo um tal Pica Esse daqui é o melhor armário, mano Na moral Ei, olha o bichão aqui Olha o bichão Tem como matar ele? Óbvio que não, né? Hum 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 O que é isso? Ok, beleza Tem um gordão na próxima porta Pera aí galera, não dá spoiler né, Souza Arrombado Cadê o outro lixo? Olha quanta coisa depois pra gente recolher mano Depois a gente vai passar tudo aqui fazendo a limpa mano Igual o lixeiro mano, já sai limpando tudo Sim hein, eu mandei mensagem pros caras Pra quem tá tendo problema de logar De perder a conta quando loga em outra conta Alguma coisa assim Eles me disseram que tá tendo problema mesmo Mas que eles já estão tentando arrumar Ah merda não Aqui tem um gordão né Caralho Que porra é essa cuzão? Pô filho da puta O cara já tá batendo em mim Antes de eu abrir a porta Não vou abrir também Não vou abrir só pra largar de ser otário Só pra largar de ser trouxa Aí também Nem chegou sua hora na chamada da escola Tu já tá me batendo Aí Se ferrar Vamos lá Porra pior Mano Eu tenho quase certeza Eu vou abrir essa porra E eu vou tomar um dano Ah lá A pia mano Sorte Ah gordo desgraçado Eu sabia que ele ia me bater Mano Do jeito que ele tava ali naquela porta É certeza absoluta que ele ia bater Tá bora dar um pião por aqui Vamos ver que tem de bom Mas tem como eu chegar naquele bicho lá galera Nesse daqui Vocês tão falando que ele não dá dano Mas eu consigo chegar nele Como é que eu chego nele O gordão é hit kill dependendo da roupa que você tá usando Guilherme Essa minha roupa aqui não é hit kill Tem como sim Depois vocês me falam então Vocês me ensinam Depois eu não Depois eu mudo o nome galera Relaxa mano Relaxa minhas queridas Andando pela parede Eita porra Vai fazer eu tomar ban não né mano Se eu tomar ban vocês vão apanhar hein O que que tem pra cá Nada Ah tem mais uma parte aqui Deixa eu ver o que que tem pra cá Olha já tô vendo um negócio ali ó Deixa eu ver o que que tem aqui ó Já vi o que que tem aqui ó Bicho pra caralho Então tem muito bicho assim Papai do céu